O que é o meu nome? Você vai tomar um assalto, se você for reagir tudo vai tomar paro Você vai tomar um assalto Fica na cadeira Fica na mãe Fica na mãe Ficando na mãe Fica aí Fica aí Fica aí Se tu reagir tu vai tomar paro Se tu quiser um homem... Tu quiser um homem... Obrigado.